O endereço é o setor Recreio Samambaia, na zona urbana, mas por causa da poeira, mais parece uma fazenda. Nessa época do ano, as flores ficam belas, pelo menos eram pra ficar aqui nessa rua. Estou falando sério, não é uma estrada, não é uma fazenda, é uma rua. Mas a gente olhando assim, parece mais que a gente está na zona rural, que está no campo. Mas não, a gente está na Alameda Samambaia e os moradores chamaram a nossa reportagem para mostrar o drama que eles estão vivendo por causa da poeira. A Avenida Samambaia é uma ideia importante aqui, tem gente que passa aqui para ir para a escola, para ir para o trabalho, e ela tem 900 metros sem nenhum asfalto, é uma poeirada só. No desespero de resolver o problema da poeira, os próprios moradores se juntaram e fizeram aqui alguns quebramolas. Baixinho aqui para tentar conter, né? Só para os veículos reduzirem um pouco a velocidade. O seu Juvencio estava contando para a gente, né, seu Juvencio, que o volume de carros aqui, o fluxo aqui é grande, né? E quando eles freiam para passar no quebramola, sobe a poeira. Sim. Existem dois agravantes. Você não consegue morar onde tem poeira e barro. No tempo da chuva, são os buracos. São as depressões. Os carros pesados passam e fazem os buracos. No tempo da seca, quando acaba a chuva, é a poeira. Aí a gente tem que recorrer às barreiras, é chamado quebramola. E mesmo assim, as pessoas passam correndo e nessa freagem, levanta poeira, entendeu? Para eles, a única solução é o asfalto. O motivo maior da indignação desses moradores é justamente esse aqui. A gente andou bem pouquinho lá de onde eles estavam, nessa Alameda Samambaia. Olha, aqui, ó, todo terra. Mas um pouquinho só que a gente anda, a pé ou de carro, a gente chega aqui, ó, onde tem asfalto e onde tem menos poeira. Aí tem que pedalar mais ainda, né? Por conta do poeirão. Eu coloco a máscara porque, principalmente, se tiver outro carro na frente, não dá para aguentar a poeira, né? Eu resido aqui já há 18 anos. Já vi um asfalto passar nas outras ruas aqui. Mas nessa avenida principal aqui, não passa o asfalto. E todo esse transtorno que a gente vê aqui não fica só lá na estrada. Vem aqui para cima, para a casa dos moradores. Olha só, vou te mostrar a situação aqui, ó. Essa aqui é uma muretinha que a gente daqui consegue enxergar a estrada sem asfalto lá embaixo. É uma rua, né? A gente chama de estrada porque parece mais, ó, uma fazenda. Onde deveria ter o asfalto. Mas olha só, vou passar aqui a mão só para você ter uma ideia de como está essa muretinha. Olha aqui. E a moradora aqui, todos os dias está limpando a casa. A gente nota aqui, olha só a situação da janela dela também. Vou passar a mão aqui também que é para você ver, ó. Nem precisava passar a mão porque está, ó, grosso de poeira. O chão também, ó. Às vezes a pessoa vem e coloca um piso um pouquinho mais claro. Acaba que vai encardindo com o tempo por causa da poeira. Essa parte da mureta, então, aqui nem se fala, ó. Toda grudada de terra. Até as plantas aqui em volta sentem, né? Porque é muita poeira que sobe por causa do volume de carros que passam. E é lógico que faz falta o asfalto. Agora aqui, essa moradora, ela tem um salão de beleza que ela tenta trabalhar. Mas tem que manter o tempo inteiro assim, ó. Só fechado. Porque se abrir, vem ver aqui o que acontece. O serviço de limpeza tem que ser constante. Agora, Liliane, parece brincadeira, né? Tem que levar na esportiva para não ficar com muita raiva. A cliente vem aqui, lava o cabelo. A hora que chega ali de fora, já tem que voltar para lavar de novo. Não, a limpeza da casa é duas, três vezes por dia para manter ela mais ou menos limpa. Porque se você abrir a porta, a poeira invade. Como que você arruma a casa e a porta está uma bagunça, um sujeito... Como é que você lava a roupa aqui, Liliane? Como que se lava a roupa? Como que você faz? Difícil, viu? Você lava a roupa e espera três horas para secar. Nesse tempo está seco, então seca rápido. Mas quando você pega aqui, você sacode... A blusa que era branca ficou bege. Aqui não se pode ter tênis branco, viu? Estava na moda tênis branco, você não pode ter. E a solução qual é? Nós precisamos do asfalto. Tchau. Tchau.